Item de número 6, processo 48.500.000.340.2016.00. Trata-se da homologação definitiva da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão, a Serpro, a vigorar a partir de 29 de maio de 2016. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de permissão número 7, de 2008, que regula a exploração de serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Serpro, define a data de 29 de maio de 2016 para aplicação dos resultados da sua 2ª Revisão Tarifária Periódica. A Resolução Normativa 704, de março de 2016, aprovou o módulo, o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que são os procedimentos de regulação tarifária, que definem as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviços públicos e distribuição de energia elétrica e apresentou a minuta de termo aditivo ao contrato de permissão. Essa resolução definiu o prazo de 120 dias para assinatura dos termos e para os processos tarifários que ocorressem no curso do prazo de 120 dias, a regra prevê a prorrogação das tarifas, sendo que nesse caso, no eixo, o caso da Serpro. Então, era em maio, a regra é de março, ela foi abarcada. Pela nova regra, os permissionários poderiam optar por assinar novo termo aditivo ou contrato de permissão, o que lhes daria liberdade para propor uma receita de parcela B, observando a metodologia do PRORET 8.4. ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A Serpro optou por celebrar o termo aditivo contratual em 6 de julho. Além da nova metodologia de parcela B, a resolução 704 alterou a data de alteração tarifária contratual da Serpro, de 15 de 4 para 29 de maio. A resolução homologatória de 2057 prorrogou as tarifas da Serpro até o processamento em definitivo do processo de revisão tarifária de 2016. A resolução homologatória de 2134 prorrogou a vigência da resolução homologatória anterior, de 2057, até 28 de maio. E, por fim, a suprimterência de gestão tarifária, mediante nota técnico 128, submeteu à diretoria e colhejada a proposta de revisão da Serpro. É o relatório. A procuradora já se manifestou. Então, o que é interessante aqui é que o aditivo ao contrato de permissão da Serpro prevê a realização na segunda revisão tarifária da permissionária em 29 de maio de 16, data anterior à própria assinatura do novo termo. E, pelas regras do novo contrato, a Serpro tem liberdade para definir a própria parcela B, desde que dentro dos limites definidos na resolução 704, sendo os montantes de IPs regulatórios revisados a cada processo tarifário, e não mais a cada revisão tarifária. Além disso, os processos de revisão definem-se também como estrutura tarifária, que somente atualizados nos reajustes. O voto diretor relator do processo de prorrogação das resoluções homologatórias das permissionárias de distribuição, que aderiram ao termo aditivo de resolução normativa, que definiu as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias, e que se inclui a presente permissionária consta um parágrafo 13 que o reproduz a seguir. Apesar de serem prorrogadas as tarifas de aplicação de cada permissionária, nas quais estavam contidos todos os componentes financeiros contemplados no último cópulo tarifário, as diferenças de receita maior ou menor decorrentes de ter havido faturamento desses itens financeiros por mais de 12 meses não serão corrigidas, pois no termo aditivo assinado consta que as tarifas até o momento da assinatura garantam o equilíbrio econômico financeiro da permissionária. Assim não cabe a correção da receita para ressarcer eventuais ganhos ou perdas que a distribuidora possa ter com a prorrogação. Dessa forma já houve entendimento prévio da própria diretoria da ANEL de que as tarifas prorrogadas garantiriam o equilíbrio econômico financeiro, não sendo necessário qualquer alteração para recompor eventuais ganhos ou perdas que a permissionária possa ter tido. No mesmo sentido, as tarifas de suprimento que foram também prorrogadas não devem ser alteradas no presente processo, ficando os efeitos do então vigente decreto 4.541 que defina a retirada dos descontos incidentes às tarifas de suprimento a partir da segunda revisão tarifária em 25% ao ano para o processo de reajuste 17, quando ocorrerá duas etapas de retirada dos descontos. É a mesma coisa que aconteceu com a CERN agora. Sobre o item pendente à estrutura tarifária, a SGT entende que no processo seguinte, reajuste 2017, é que deve ser efetuado tal ato, quando as tarifas efetivamente repetirão a nova regra trazida pela resolução 704. Então o que se propõe aqui é que, considerando a própria mudança na metodologia para a permissionária em que ela pode definir a parcela B e tem regras específicas de estrutura tarifária, a gente entender que aquela prorrogação seja a da revisão. Então, diante do exposto, e considerando que com os processos 48.500.000.340, voto pela emissão de resolução homologatória conforme o minuto anexo, a fim de tornar definitiva a segunda revisão tarifária da cooperativa CERP, a vigorar a partir de 29 de maio e determinar que a estrutura tarifária que deveria ser ocorrida nessa revisão aconteça no reajuste de 2017. Deve vir para a próxima reunião. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto, senhor. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por tornar definitiva a segunda revisão tarifária da cooperativa de eletroficação rural da região do Promissão, a vigorar a partir de 29 de maio de 2016 e determinar que a estrutura tarifária que deveria ter ocorrido nessa revisão aconteça no reajuste de 2017 da permissionária. Próximo vídeo. Próximo vídeo.